O Danilo está se preparando, é um pontinho azul lá em cima, tem vários, ele está acenando, agora ele vai vir. Está acenando, vai mostrar todas as habilidades dele aqui no Canadá, em Milton, no Canadá, e aí vai ele. Uhuuu! Uma vídeo cacetada aqui, mas não é ele, ele está doing awesome. Awesome! Amazing job! Olha, contornou o moço! Uhuuu! Nossa Senhora! Um espetáculo! Gostou? Adorei, você viu, você até desviou do ano. Dá um x, fala um x. Fala um oi para os seus fãs. Não consigo chorar agora. Fala tchau, Canadá. Aqui. Beautiful. Beautiful, beautiful, um selfie com o dedo congelou. Então vamos. O dedo congelou.